Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Onde estamos aqui trazendo um vídeo de Ark novamente no canal Onde vocês estavam pedindo, metralha volta com Ark, metralha volta, volta e volta Estamos de volta com Ark Survival Evolved no canal Lembrando que Ark Survival Evolved 2 está previsto para chegar no começo de 2022 Isso daí é uma estimativa de uma data aí que está pra vir Bom pessoal, sem mais delongas, estamos aqui num vídeo onde eu preciso estar mostrando pra vocês Algumas particularidades desse servidor aqui, tá? Eu estou no servidor chamado aqui, ó Olha lá, mundão véio de dinossauros Brasil 10X Quer achar esse servidor? Você vai nas buscas, tá? Você vai colocar lá Brasil, na hora que vocês forem buscar o servidor E vai colocar non-delicado server galera, server galera Mas eu acho que eu vou estar fazendo isso daqui com vocês O que vocês acham galera? Pra gente estar mostrando junto Ou não? Se caso vocês tiverem dúvidas, vocês me avisam Mas eu vou deixar na descrição tudo certinho pra vocês Bom, uma das particularidades que eu tenho aqui nesse servidor é isso aqui, ó galera Tá vendo esse ovo aqui? Esse ovo aqui é de um Blood Weavering Que é aquele cristal, ó lá, o cristal Weavering do Blood, né? Tem o Blood, tem o de raio, tem entre outros Esse daqui é uma particularidade que tem somente nesse servidor Ele foi adaptado aqui pra estar colocando ele Bom galera, eu não sei quantos Como que vai ser aqui Deixa eu ver aqui Antes de eu fazer qualquer merda Deixa eu ver qual botão que dropa Pra mim não fazer merda aqui Igual eu sempre faço, né? Que eu gosto de fazer merda Beleza Esse botão aqui Bom, e mais nada aqui, ó galera Eu estou com a picareta Com a Pyke E com o sistema aqui, ó Do... Do... Sim O sistema do Raptor aqui é aquele... Aquela skin dele, né? E como é que você vai adaptar aqui? Que nem no caso aqui, estou com a picareta Vou vir... Opa, pera aí Vou vir aqui, ó Coloco em cima Coloquei na skin Na Pyke, mesma coisa Coloco... Opa Coloco em cima da skin Na Pyke Vamos lá Vamos colocar aqui no nosso inventário Pra gente tá brincando aqui com vocês Temos aqui a Pyke Vamos lá Ó a picareta Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui pra vocês verem Como que tá bacana isso daqui Olha só, galera Deixa eu colocar na câmera orbital Olha só que bacana Essa daqui é aquela picareta Picareta não No caso, o machado Que o Vin Diesel usa, galera Assim, meu Aquele machadinho básico dele, né, mano? E vamos ver a Pyke agora? Vamos lá Vamos na câmera orbital novamente Olha lá Aquela Pyke que ele joga no Rex também, galera Olha só que bacana E pra conseguir ele no início Eu acho que a maioria de vocês já sabem, né? No início do... A hora que você entra no Ark Você vai pegar e assistir os dois trailers Aí sim você vai conseguir tá colocando Se alguém tiver dúvida, fala pra mim aí Ah, eu não sei metade como é que pega Fala que eu faço um vídeo Mas eu acho que a maioria de vocês já sabe Bom, a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui É inocular... Inocular não, né? Incubar isso Ah, mano, eu comi Ha! Burro pra caramba Eu sabia que eu ia fazer merda Comi o ovo Engoliu o ovo inteiro Mas vamos lá Vamos pegar um ovo aqui De qualquer dragão Aqui depois a gente vai lá na Na ravina e pega mais um Aí eu já mostro pra vocês onde é que é, né, mano? Puta que pariu, mano Eu fiz o bagulho aqui Não era pra fazer isso, né? Mas tudo bem Totalidade, olha lá Pra incubar, vocês podem ver Olha, rapidão, cara É bem rápido Não demora É um minuto Minuto e quarenta e oito Enquanto isso Um minuto e quarenta e oito Enquanto isso Vou mostrar pra vocês Aqui a minha casa Tá? A gente tá fazendo um sisteminha aqui De um prédio Aquele sisteminha que o Metralha sempre faz, né? Que é uma torre cheia De torreta em volta Não tem pouco espaço? Tem Mas a intenção é deixar pouco espaço mesmo Porque os dinos domados vão ficar Dentro das pokebolas, né? Que o pessoal tá acostumado já Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui, mano Olha lá Incubação E o servidor, ele tem uma particularidade bem bacana Que é o seguinte, galera Ele está com um sistema de incubação rápida E também pedindo carícia bem rápida Assim, os dinos estão pedindo a efetividade De uma forma totalmente diferente Daquilo que vocês estão acostumados, tá? Bom Eu achei muito bacana isso Porque basicamente você consegue Tá fazendo todo o sistema aí De carícia, efetividade Entre outras coisas Muito rápido O tio Metralha também é enferrujado, galera Faz um tempinho que eu não jogo já, mano Faz muito tempo que eu não jogo No jogo Aí o Hancock O dono do servidor Falou, ô Metralha Dá uma força pra nós, o servidor Sim, cara Vamos dar uma divulgada Vamos dar aquele apoio E aqui o nome da nossa tribo, galera Tribo de ninguém Quer dizer, de ninguém Quem pegou, pegou Algumas pessoas chegam e falam assim Olha lá Lembra do Ark Combat Lá do Bruno Do bem-capitão? Eu falei, lembro, cara Então, tu foi raidado, cara Metralha raidado gamer É nóis, filho Lembra desse apelidinho, mano? Ha! Eu tava com saudade desse apelido, cara Metralha raidado gamer Mas é isso daí, galera Espero que vocês entrem no servidor aqui também Pra fazer mais um pouco dessa Ênfase aí desse sistema aí De Metralha raidado gamer Bom, galera Eu tô Aqui no servidor A gente É... O meu irmão, ele entrou aqui Na minha tribo Deu uma força pra mim Pra gente tá começando aqui Depois eu Tô tentando me virar aqui Deixa eu pegar aqui Ah, isso Esses itens aqui Tem no drop, viu, galera? Eu vou esperar o O nosso amigo Incubar lá Pra me mostrar pra vocês Que tem no drop Esses itens aqui Não são Itens aqui que você fabrica A maioria dos itens Tem no drop Eles fizeram um drop Bem, bem Personalizado mesmo Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu ver Colocar a picareta Aqui também Beleza, velho Isso aqui eu vou guardar Aqui dentro Que quando eu tiver O nosso dinossauro A gente vai tá Fazendo um sisteminha De tá colocando ele Mano Deixa eu colocar aqui A roupinha básica Aqui Vocês podem ver, ó, mano Até a luva É mais potente Do que qualquer coisa Aqui, mano Ah lá Já incubou E ele já tá crescendo, mano Deixa eu pedir Pra ele me seguir Rápido aqui Senão ele vai crescer rápido Vem cá, filho Vem cá Me deixar aberto Ou senão pega uma Pokébola, né, mano Ele já vai crescer Aqui já É, ele tá crescendo rápido Vai, vamos dar carinho nele Aí, ó 100% de afinidade Ixi, mano Olha só, mano O bicho tá crescendo rápido Mano, que cagada, mano Olha só que merda, mano E a saúde dele tá Que tá, ó A saúde dele subindo Ele tá indo Só que depois a gente Muta nele aqui E a gente tenta tirar, galera É isso daí Vem cá Segue, ó Não tô nem sabendo Aonde que a gente vem aqui, cara Comportamento Vem, segue, ó Ele travou ali Acho que o negócio ali Que eu fiz ali Ah, é pra boca A metade só Faz cagada nos vídeos Né, mano Deixa eu ver aqui Tá bom Vamos esperar ele crescer Aqui Vamos esperar a merda Ficar pronta Olha só o tanto Que ele tá crescendo, velho Meu Deus do céu Vai bugar inteirinho, velho Vem cá Siga-me Siga-me um Siga-me todos Olha aí, cara Vem até a mim Ele não vai vir, cara Ah, meu Deus do céu, cara Olha só que merda, mano Metralha Sempre o fazedor de merda Nos vídeos, é, mano Conhecido como O senhor faz merda Eu quero ver se ele vai sair Dali, daquela porta Qualquer coisa Eu demundo tudo Ou se não Pega uma pokebola Eu tenho que ver Se eu tenho ingredientes Pra fazer a pokebola Qualquer coisa Eu faço a pokebola Solto ele ali E pau no gato É, mano Eu vou ter que Vou ter que pegar a pokebola, velho Vamos pegar a pokebola, então Vamos ver se a gente consegue Achar uma pokebola Pega achar uma pokebola Calma aí, tio Calma, calma Fica de boa aí Que daqui a pouco Eu não ajeito o seu lado Fica aí Seu serruela Eu não sei se eu Se eu tenho ingrediente, cara Porque como eu disse pra vocês O Hancock foi Porque o Hancock Tá aqui faz tempo Do servidor, né E o Hancock Foi me ajeitando o item Aqui Deixa eu ver aqui E agora, mano Qual que é a pokebola Tinha uma pokebola aqui, velho Aqui Vamos ver o que precisa Fibra e petróleo Fibra e petróleo Vamos pegar fibra e petróleo Vamos Calma aí, fiote Você tá, você tá louco, né Você viu o cara de todos Vixe, mano Agora você fodeu nós aí, mano Vou pegar um pouco de fibra lá fora Nem isso eu tenho Hancock Tiozão Não, não Não, não Vamos sair por aqui Que aqui é mais fácil Deixa eu ver Por aqui Tô até perdidinho aqui na base, cara Dá uma olhada pra vocês verem A basezinha foi bem feita Aqui a gente fez Usou bastante o Sistema aqui de Vamos dizer assim De espaço que a gente tem aqui, né, mano E petróleo Eu tenho dentro da base Ainda bem que eu peguei um pouquinho de petróleo E a gente vai atrás aqui de De alguns itens, velho Vou pegar ele na pokebola Ah, como é que é? Ah, tem que tirar o bagulho, mano Vamos pegar fibra aqui Mano, que coisa, mano A gente tem tanto recurso aqui Bom e tamo aqui Voltando a idade da pedra aqui Com itens aqui Que não tem nada a ver, mano Olha aí Pegando recursos básicos Voltando a idade da pedra, mano Vamos lá Vamos pegar aqui Pedra, mano Vamos lá Vamos pegar aqui Depois a gente vai atrás De um ovo aqui Rapidão Eu nem sei quantos minutos De vídeo Mas vamos lá Vamos fazer a pokebola Ajeitar aqui Isso aí, velho Vamos que vamos Vai lá Nossa Tá loucão, mano Vamos fazer a pokebola Já rápido Depois a gente já pega ele Calma, filho Calma Deixa o tio Deixa o tio metralha passar, tio Deixa Isso Deixa eu passar aqui Que eu sou meio Isso Cadê o petróleo? Ah, o petróleo Vamos ver Vamos ver quantos petróleos Tem Vamos lá Vamos subir lá em riba Lá e vamos fazer o bagulho Mano Puts Vamos o que? Vamos Vamos lá Deixa eu colocar Os itens Fibra Qual que é os itens Que mano? Que eu fui Eu nem lembro Cara Ah Não Versos Não Eléticos Não Pincelas Estufas Navegação Acessórios Não Armaduras Caraca Velho É muito Arca aqui Deixa eu já Fabricar mais dois Logo Pelo menos Já fico tranquilo Aqui Até com duas Pokebolas Vamos lá Aí Fiote Tu vai Ficar Tranquilo Agora Mano Só que Não Tá rolando Do jeito Que tá Né Mano Deixa Deixa eu Passar A Fiote A Fiote Isso Caraca Velho O bagulho Aqui Vamos lá Beleza Velho Já tá Aqui dentro Aqui Agora Vou fazer O seguinte Cara Vamos Deixa eu Ver o que Que eu Consigo Fazer Aqui Deveria Fazer Uma portinha Aqui Pra já Sair Todos Eles Né Mano Se não Fazer Um portão Maior Aqui Velho Sei lá Alguma coisa Assim Porque do jeito Que tá Aqui Eles vão Né Vai 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 Ficar Meio Doido O bagulho Eu nem sei Quanto tempo Tem ele Deixa eu Ver Como que Funciona Nem lembro Mais O negócio De 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 Cair Mano Vamos lá Pode ser Gastado No Crio Ah Tá Beleza Deixa eu Deixa eu Jogar ele Aqui Pra ver Se Beleza Tá Aqui Vamos Que Vamos Mano Deixa eu Colocar Em Terceira Pessoa Aqui A Câmera Beleza Vamos Que Vamos Precisamos Agora Matar Algum Bicho Pegar Carne Pra Ele E Dar Uma Upadinha Nele Bom Galera Eu Vou Deixar Mais Uma Situação Aqui Com Todo Sistema De Eita Porra Mano Olha Santar Tá Bem Forte Mesmo Velho Ele Subiu Com Status Bem Bala Olha Ah Não Mano O Bagulho Aqui Vai Ser Doido Deixar Com 3.000 De Dano Vamos Ver Aqui Deixar Com Comidinha Estamina Vida Vou Colocar Um Pardela Aqui Vai Quase Morrer Mas Tudo Bem Vamos Ajeitar Aqui O Resto Aqui É Dano Mano Vamos Subir A Criança Mano Vamos Upar Mano Caramba Mano Bagulho Tá Arrancando 1.000 No Raio Mano Olha Caramba Mano Matou Não Deu Nem Negra Não É Ah Mano Bagulho Aqui Tá Zica Nós Tamo Numa Força Violenta É Nóis Mano Bagulho Aqui Tá Top Aí Ó Bom É Isso Aí Galera Espero que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Esqueça De Deixar O Like Favorito Se Inscrever No Canal Tampou Juntos Valeu Gostar 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 Vídeo Pra Vídeo E Fui